Muitos são chamados, poucos escolhidos, não seja um soldado, caído e ferido, jogado por aí, não tendo o que fazer, entenda seu chamado, tem que ter procedido. Desse jeito, faça o correto com a cidade, Jetsamany. Oi gente, tudo bem com vocês? Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar os avisos do culto de hoje, da forma mais brega possível, aqui do telão, aqui diretamente do QG, da Juventude Jetsamany. E começa o seguinte, sábado que vem, nós vamos comemorar o pré-Dia das Mães no culto da mocidade. E você precisa convidar sua mamãe para vir sábado que vem, 19 horas, no nosso culto. E também pode participar de outra maneira. Envie uma foto para o e-mail, dia-das-mães-jet, arroba-gmail.com, uma foto da sua mãe, você com a sua mãe, em um tempo de descontração. E nós vamos fazer homenagem para as mães, muitas surpresas. Então traga a sua mãe sábado que vem. O outro aviso, o QG da Juventude Jetsamany já está funcionando. O Paulinho está morando aqui, cuidando aqui da nossa casa. Então o Paulinho, ele está morando aqui no QG, já está cuidando de tudo para nós aqui. E a casa está aberta todos os dias, com muitas programações. Por exemplo... Você pode agendar gabinete pastoral, aconselhamento, receber informações sobre os trabalhos missionários e sociais aqui da mocidade. Também vamos usar aqui como um ponto de partida para visitas, visitar as empresas dos jovens da nossa cidade, visitar você na sua casa. Também vamos realizar as reuniões ministeriais aqui. Vamos assistir jogo de futebol. O São Paulo vai virar para cima do Galo quarta-feira. Não tenha dúvida disso. Tenha um jogo de volta. Fica tranquilo, viu? Então Atlético de Cano, fique tranquilo. Teremos também alguns cursos profissionalizantes, algumas palestras que em breve divulgaremos com mais detalhes. Uma das palestras você já pode fazer inscrição hoje, um dos cursos, que é o curso de artesanato. Será toda quinta-feira, entre 2 e 5 da tarde. Você pode se inscrever. O valor é R$30,00 para que nós possamos comprar todo o material. Outras coisas, curso de preparação para o batismo, cursos de treinamento para líder de oásis. Nós vamos realizar muitas atividades aqui no QG da mocidade, que fica perto da igreja, dois parteirões para cima, na rua Leopoldina Cardoso, número 401, na rua onde o pastor Jorge mora. Isso mesmo. Não fique de fora em voo, assim. E para encerrar, gente, para encerrar, mais dois avisos. O primeiro é que nós vamos realizar a nossa incrível festa em busca da costela perdida no dia dos namorados. Será no dia 15 de junho e você já pode obter mais informações com a pastora Vanessa Mosca. Os ingressos vão ser vendidos em lotes e o primeiro lote já vai estar disponível logo, logo para a venda e vai ser lá no clube da atleta, no Labareiro. Não, fique de fora. Não, fique de fora. Pessoas que estão sofrendo, você que está sofrendo no Egito... Pessoas que estão sofrendo no Egito, no deserto, com o pastor Jorge Sneny, que não tem namorado... Não, isso vai contar, gente. Pessoas que estão sofrendo no Egito, no deserto e outras que esnovam, como o pastor Jorge Sneny. Isso, você também vai contar, viu? Pessoas que estão no Egito sofrendo devem participar da festa. E também pessoas eunucos femininas, como a pastora Jorge Sneny, que não se gerar assim. Freiras. Isso também, porque você vai gostar. E você que está nos visitando, que é de outra igreja, fale para o seu pastor participar do nosso congresso aqui na Gira de Sêmeny, Segredos do Coração, com o pastor Jorge Linhares. Mais informações no site da nossa igreja, mais informações de tudo no site da nossa igreja. E será no resort Hotel Tauá. Nos vemos, então, na terça-cute, terça-feira. Se Deus permitir, eu vou trazer a palavra para o Senhor. Continuamos o estudo de Mateus, capítulo 10. E isso nos bregas, muito bregas. Tchau.